Olá pra você que acompanha o canal MEC. 428 bolsistas da CAPES que estavam em outros países conseguiram retornar ao Brasil após medidas da coordenação para apoiar os pesquisadores durante a pandemia do novo coronavírus. Os estudantes receberam informações sobre as possibilidades de retorno ou permanência diante do atual cenário da disseminação da doença pelo mundo. As bolsas da CAPES serão pagas até a normalização da situação e os benefícios que se encerrariam neste mês serão prorrogados por até 60 dias. O retorno dos bolsistas ao Brasil não é obrigatório. Além de adquirir as passagens, a CAPES também permite que os bolsistas comprem os bilhetes e depois peçam ressarcimento desde que comuniquem a coordenação. Hoje a CAPES financia cerca de 3.300 bolsistas em 37 países. A CIDADE NO BRASIL